Vou vencer E sabe quando vai, 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 vai O teu amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah A medida certa do fazer E cada vez está em você Yeah, yeah, yeah Me dá mais vontade de fazer De fazer o que, de fazer o que 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 Sei lá, o que será que você tem Só sei que vai fazer também Vou só pedir te admirar E eu quero ser